Aqui é assim meu fi, é o SOS eletricista, olha aqui ó Ajeitando aqui essa carreta mais conhecida como cavalo né Onde é um jumento ajeitando e o cavalo sendo endireitado Dentro aí ó, bichão aí é só um desbulhado E você meu fi, que quer contratar o serviço do SOS eletricista aí é só botar pra atorar meu fi Olha aí ó, carretão aí dentro aqui meu fi, como é que é Moída aqui é grande, vou mostrar pra vocês aqui ó Só seguir a gente aí nas redes sociais No Instagram é SOS eletricista de autos E no Youtube, Rogério Félix ou SOS eletricista de autos Bora tocar fogo aqui pra ver se o bicho pega meu fi Bora botar pra entortar a manivela no meio da canela Eita meu fi, é só um limite Olha aí ó, a bichão não funciona meu fi É 91349833, é o número de sucesso Abufelando desmantelando seu doidinho Não esqueça esse nome, SOS eletricista de autos Com o serviço 24 horas meu fi, botando pra entortar a manivela no meio da canela É 09291349833, diretamente de Manaus para o mundo meu fi Abufelando desmantelando seu doidinho É assim ó O chão não pegava não meu fi, tá aí pegando É que bota pra desmantelar meu fi, aí ó Olha aí ó, carretão é monstro aí, mais conhecido como cavalo E os rumentos ajeitando, é isso aí Então é isso aí meu fi, mais uma vez o SOS eletricista O importante pra entortar a manivela, você que não conhece o SOS eletricista assim E aqui tem orgulho do que faz É meu fi E é diferente não, é estranho meu fi, olha aí Você que não conhece o SOS eletricista, olha aí Aqui dentro é arrumado, é mais ou menos assim É mais ou menos assim, o moído aqui é grande Eita meu fi, arrocha